Como a gente tá cansado de ouvir o pessoal falando Ah, porque o presidente fez isso. Imagina, o presidente fez aquilo. Aquele governador não faz nada. Não, porque o prefeito da minha cidade que é bom, a gente aqui do Revisão, decidiu esclarecer algumas coisas sobre o poder executivo. Afinal de contas, quais realmente são as responsabilidades dos prefeitos, governadores e até mesmo do presidente da república? Como já diz o nome, o poder executivo tem a função de executar as leis que já existem. Que fique claro, o poder executivo não faz leis. Ele até pode propor projetos de leis para o poder legislativo, mas se essas leis vão ser aprovadas ou não já é outra história. O poder executivo também é responsável por definir como será a operacionalização das leis criadas pelo poder legislativo. E ele faz isso através dos famosos decretos. Fazendo um paralelo com o futebol, o legislativo seria o que define as regras do jogo, enquanto o executivo seria o técnico, que define qual a estratégia do time e quem vão ser os jogadores que vão participar do jogo. A única confusão que pode rolar entre o executivo e o legislativo acontece quando tem aquele lance de medida provisória. Isso porque ela é um recurso do executivo que tem a força de uma lei. Só que por período limitado. Até porque se fosse estático, ela não se chamaria medida provisória, né? Além do que, seria algo que passaria por cima do poder legislativo. Que é perigoso. Então na prática é como se o poder executivo administrasse a parada toda. Mas agora vamos mergulhar mais fundo nesse cenário e realmente entender como funcionam os processos dentro do poder executivo. Para esse negócio não ficar muito confuso, a gente vai dividir essa treta em três esferas. A federal, a estadual e a municipal. Vamos começar pela federal. Aliás, vocês sabem o que é uma federação? Federação é um sistema de organização político composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio. Essas unidades têm autonomia para decidir parte de suas leis, porém, todas elas estão submetidas ao que chamamos de Constituição. Mas voltando para a esfera federal do poder executivo. No caso do Brasil, quem ocupa o cargo principal dessa esfera é o presidente ou presidenta. E eu digo isso porque no caso de um país parlamentarista, seria o primeiro ministro e o monarca que representariam o poder executivo em nível nacional. Mas enfim, no caso do Brasil, o presidente da república que representa o povo e a nação do país como seu chefe de estado. Qualquer brasileiro natural, alfabetizado, maior de 35 anos e com todas as suas obrigações legais cumpridas, pode concorrer ao cargo. O processo eleitoral funciona assim. O presidente é eleito em chapa conjunta, junto com o vice-presidente, para cumprir um mandado de 4 anos, com direito a uma reeleição. Essa eleição ocorre por meio do voto direto e pode ser levado ao segundo turno. Lembrando que ganha somente o candidato ou candidata que receber 50% dos votos mais um voto. Dos votos válidos, é claro. Só que isso em raríssimas vezes ocorreu no primeiro turno. Por isso que a gente tem um segundo turno. Ao ser escolhido presidente ou presidenta, se compromete a manter, defender e cumprir a Constituição vigente. Se compromete a observar as leis, promover o bem geral do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Apesar de, na teoria, o Poder Executivo se concentrar em colocar em prática as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, a nossa Constituição permite que o presidente ou presidenta adote medidas provisórias quando for urgente ou relevante. Como eu tinha te falado antes, proponha emendas à própria Constituição, faça projetos de leis complementárias e ordinárias ou leis delegadas. E também dá ao presidente o poder de rejeitar ou sancionar propostas aprovadas pelo Legislativo. E olha que isso tudo que eu falei até agora não são nem as preocupações principais desse cargo. Porque, na real, cabe ao nosso presidente. Executar o orçamento formulado em conjunto com o Congresso Nacional, que é composto por deputados federais e senadores. Administrar e aplicar os recursos do país de acordo com sua plataforma de governo, ou seja, os projetos explicitados na carta-programa durante as eleições. Chefe Supremo a comandar as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Nomear o cargo de presidente do Banco Central, além dos órgãos máximos do Poder Judiciário, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais superiores. Nomear os presidentes das empresas estatais da União, agências reguladoras federais e fundos de previdência dos funcionários das empresas estatais. Sancionar, promulgar e tornar públicas as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Nomear os secretários de Estado, ou, como são usualmente chamados, ministros, como ministros da Fazenda, da Casa Civil, da Agricultura, e por aí vai. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente, ou solicitar sua reconsideração ao Congresso Nacional. Manter relações com países estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Decretar o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a Intervenção Federal, nos termos da Constituição. Elaborar um plano macro de governança, a ser articulado e executado, principalmente pelos ministérios, cada um atuando dentro da sua área. Bastante coisa para uma pessoa só, né? E é por isso que existem os ministros ou secretários de Estado. Eles ou elas são nomeados ou nomeadas pelo próprio presidente, com base em critérios políticos e meritocráticos. Isso bem na teoria, né? Bem, bem... Afinal, a gente não pode esquecer que sem uma boa base de sustentação e apoio político entre os partidos, fica impossível do presidente ou presidenta governar. Por isso, cabe aos ministros... Exercem a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendam os atos e decretos assinados pelo presidente. Expedem instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Apresentam também ao presidente da República o relatório anual da sua gestão. E, por fim, praticam atos pertinentes às suas atribuições que lhe foram autorgadas ou delegadas pelo presidente. A quantidade, nome e atuação dos ministérios ou secretarias com status de ministério pode variar ao longo do tempo e de acordo com o desejo do presidente. Mas, para não tomar muito tempo de vocês, a gente vai publicar na descrição do vídeo um link oficial do governo com a lista dos atuais ministérios. Em linhas gerais, é assim que se desenha o Poder Executivo na esfera federal. Mas ainda tem muita coisa para se dizer sobre esse assunto. Não percam! a esfera estadual e a esfera municipal aqui no Revisão. Tem a Advocacia Geral da União, o Banco Central do Brasil, Casa Civil da Presidência da República, Controladoria Geral da União, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Cultura, Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Justiça, Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério das Comunicações, Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Minas e Energias, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Esporte, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento e Orçamento... Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Turismo, Ministério dos Transportes, Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, Secretaria de Portos da Presidência da República, Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e secretaria geral da presidência da república como se não bastasse tudo isso tem que ter a geral para integrar para integrar